Foram montanhas Não te encontrei Não te encontrei E te esperava, te chamava Em teus caminhos me perdi Foi nuvem negra, maré brava Era por ti, era por ti Foi nuvem negra, maré brava E era por ti, e era por ti As mãos que trago As mãos são estas Elas sozinhas te dirão Se vem de mortes Ou de festas Meu coração, meu coração Tal como sou, não te convido Eres para onde eu for Tudo que eu tenho De haver sofrido Pelo meu sonho alto e perdido E o encantamento arrependido Do meu amor, do meu amor Do meu amor Do meu amor As mãos que falam Estão neس Ou de que eu não tenho C 45 minutos